O número de vítimas não para de aumentar. São relatos como o desta mulher que não quer se identificar. Ele começou a palpar demais, passar a mão, ele me puxou para sentar no colo dele. Eu fiquei assim, em choque, eu não tive reação, então eu só ficava parada. E nisso ele se aproveitava mais ainda. Puxava a cabeça para trás, ele empurrava a minha cabeça para frente. E daí ele notou que eu estava muito nervosa e ele não me deixava sair da sala. Ele é Klaus Brodbeck, com 30 anos de carreira. Atende num dos pontos mais valorizados da capital. Segundo as investigações, os crimes contra a dignidade sexual eram cometidos dentro do consultório há pelo menos 14 anos. São crimes, alguns relatos são bastante graves. Desde ontem, depois que houve a deflagração da Operação Hipócrates, nós tivemos mais de 27 vítimas que nos procuraram para fazer denúncias de ocorrências referentes à conduta do médico. Até é importante que a gente ressalte que essas vítimas se sintam tranquilas, que vão encontrar aqui um ambiente acolhedor e que saibam que nós estamos aqui, sempre digo, para servir, para proteger, para acolher e para fazer essa repressão qualificada, para ter certeza de que nós estamos trabalhando para que não haja impunidade da quantidade de crimes. Realmente é um número muito expressivo de mulheres que nos procuraram em menos de 24 horas, desde que foi deflagrada a operação. Algumas vítimas que procuraram a polícia relataram que o médico chegava a sugerir que os procedimentos estéticos fossem pagos com sexo. A conduta do profissional está sendo apurada pelo Conselho Regional de Medicina. O caso está com a corregedoria da instituição. Klaus Brodbeck prestou depoimento à polícia e negou as acusações. O pedido de prisão preventiva foi negado pela Justiça, que determinou que o médico não se aproxime e nem tente entrar em contato com testemunhas e vítimas. A cada nova reportagem, aumenta o número de mulheres que procuram a polícia relatando o mesmo comportamento do profissional. É muito importante que as vítimas procurem, primeiro, porque nós conseguimos compilar relatos de mulheres que sofreram assédio, no sentido amplo do termo, quando foram procurar o médico para fazer procedimentos estéticos. Algumas que nos procuraram, inclusive pelas minhas próprias redes sociais, sei lá, mas faz muito tempo, não importa. Existem casos que são tão graves, que, por exemplo, não estão prescritos, como a possibilidade de estupro de vulnerável. É importante que, independentemente, algumas vítimas estão nos procurando, se clarecendo sobre a questão do erro médico, por exemplo, mesmo não sendo objeto de investigação, se quiserem vir à delegacia para se orientar, nós estamos à disposição dessas mulheres para prestar todo o auxílio. A nossa produção entrou em contato com a defesa do médico Klaus Brodbeck, que informou que não irá se manifestar.